A frase de um golpista para as vítimas do falso aluguel mostra bem o abuso desses bandidos que se escondem na internet. Ele disse, você não percebe que caiu num golpe? Essa mulher que prefere não ser identificada estava à procura de um apartamento para alugar no Guará. Aí ela viu um anúncio na internet que chamou a atenção. Era um apartamento do tamanho que ela queria. Estava barato. Aí me chamou a atenção, né? Na quarta-feira, ela visitou o apartamento e gostou. A chave estava com o porteiro. E começou a negociação com o anunciante, que parecia ter pressa para alugar. Aí, como senhoras, tem que me mandar o pitch logo, porque senão eu vou alugar logo, porque já tem muita gente atrás. A moça está até aqui com o dinheiro já. O homem dizia que precisava logo de uma calção de dois mil reais. Veja as imagens do diálogo. Quem realizar o cadastro primeiro, não só de envio de dados, como enviar o comprovante de pagamento. O golpista usa um tom de ameaça. Se você pagar, enviarei os seus dados para a confecção do contrato. E se a outra pessoa pagar, será ela quem irá ficar com o apartamento. A mulher pegou o dinheiro emprestado com a irmã e fez o pix. Mas na hora de aparecer para fechar o contrato... Mandei mensagem para ele, já estou aqui na porta. Aí tá, já estou chegando. Daqui a pouco ele foi e mandou uma mensagem. Vocês ainda não perceberam que caiu no golpe de aluguel. A cá, 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 cá. Obrigada, boa noite. Ainda debruxa da situação. Segundo a polícia, o que o bandido fez foi clonar um anúncio. Ele copiou as informações e as fotos de um anúncio verdadeiro e fez um outro, falso, com preços muito mais baixos do que o anúncio original. Gosto de falar até hoje mesmo. Me deixa muito, muito, muito chateado. Porque você pega dinheiro com os outros, aí você pega e a pessoa faz isso e ainda debochar. Esse homem, que também pediu para não ser identificado, conta que estava diante do mesmo golpista. Ele também se interessou pelo anúncio e chegou a ir até o prédio para visitar o apartamento. Mas desconfiou. Inicialmente a urgência, né, para fechar o acordo. Eu estava vendo o aluguel no LX e no mesmo dia entrei em contato com ele e ele falou que era para eu ir com urgência ver o imóvel, que o imóvel estava tendo muitas visitas e que seria alugado rápido. O que o salvou de cair no golpe foi um encontro inesperado. Na porta do prédio, estava a mulher que caiu no golpe e pagou os dois mil reais. Ela estava lá, aguardando o suposto anunciante, que nunca apareceu. Foi assim que ele escapou. A vice-presidente da OABDF explica como o consumidor pode tentar se prevenir. O primeiro passo é estranhar, duvidar de preços que estejam anunciados de forma muito abaixo do mercado. O preço muito abaixo, a urgência, pedido de antecipação de valores e às vezes contextualizado com histórias que envolvem urgência. Eu preciso fechar logo esse negócio e aí ele passa a justificar o preço estar tão baixo. Essas histórias tendem a mascarar uma urgência que no final vai se transformar, vai se revelar em golpe. A OLX respondeu que removeu o anúncio da plataforma e bloqueou esse usuário. A empresa informou ainda que está à disposição das autoridades para colaborar na investigação e que investe em tecnologia para garantir mais segurança aos usuários da plataforma. A OLX respondeu que não vai se transformar.